Que jogaço, meus amigos! Que jogo! Que frangaço histórico! Oi, tava esperando o fim do jogo pra falar contigo. Você viu aquele lance sensacional no final do jogo? Muito bom, foi um frangaço! Eu vou tirar a onda, olha esse meme aqui. Não tem tanta graça quando acontece com o time que a gente torce. Eu adoro esses memes. Eles são rápidos, criativos e transmitem o que a galera pensa. Eu também adoro, só fico ligado a estar no contexto certo se não tem uma segunda intenção. Contexto, intenção... Não complica, Dani, é só um meme. Papo sério, Edu. Memes e GIF servem pra vários momentos. Tem que se ligar pra não ofender ninguém. Dani, você acha que eu, sei lá, vacilei com esse lance de posta GIF, meme? Não sei, não me lembro. Manda aí algum deles. Maquiagem não faz milagre. Político, gaga. Deu ruim pro vovô. Imagem sem autorização. Cara, você segue o Taz? O Marcelo Taz? É lógico que eu sigo. Vai lá no perfil dele, que outro dia ele postou umas dicas sobre memes. Tá bom, coleguinha. Eu vou ver agora. Beijo. Depois me chama que eu quero te perguntar um negócio. Beijão. Falou, é nóis. Meme é a abreviação de mimema, uma palavra grega. Ela significa imitar, imitação. Então, meme é algo que você recorta da sua observação da realidade. O que é considerado o primeiro meme é o bebê dançando. Será que você lembra? O bebê dançando, ele é um meme que é um GIF. GIF é uma sigla, tá? Graphics Interchange Format. O que que é isso? É uma imagem com tamanho muito comprimido, pra ela circular mais rápido na internet. O GIF surgiu dos primeiros usuários da World Wide Web, né? Quando a gente começou a usar essa rede com imagens, e hoje é muito popular, porque qualquer um pode criar um videozinho e disparar esse videozinho, enfim, pelo WhatsApp, por exemplo. O lance envolve mais coisa do que a gente imagina, né? Emoticon vem de emoção e de ícone, tá? Emotion e icon. E o objetivo é o quê? Expressar emoções com uma imagem, com um ícone, né? E eles foram criados e são criados o tempo todo, às vezes com caracteres tipográficos, com desenhozinhos, né? E na minha cabeça eles existem desde o início da escrita. Eu tô falando lá do mundo antigo, onde nasceu a civilização, não existiam letras, né? Não existia alfabeto ainda. Então, hoje, o que a gente usa como emoticon é algo que foi usado lá no início da escrita. Seriam os hieroglifos os primeiros emoticons? Mistério. O meme, o emoticon, são coisas muito legais. Eles estimulam a nossa criatividade. É uma coisa que é colaborativa, que você influencia outras pessoas. Por isso, tem uma responsabilidade que é nova, que nós temos que prensar muita atenção, que cada um é responsável por aquilo que publica. Se você pensar que o que você tá falando ali na sua pequena rede é algo que você gostaria de falar numa praça, no pátio da escola, na frente de um monte de gente, eu acho que você deve publicar. Agora, se você acha que aquilo que você tá falando é algo que vai ficar escondido, que você vai ficar anônimo e que por isso que você tá tão corajoso pra falar aquilo, é melhor você prestar atenção. Valeu, Dani. Eu vou prestar mais atenção antes de postar meme, gif... Valeu mesmo. O que que é que você ia me perguntar mesmo? Bobagem. Eu só queria saber se eu posso postar um gif que eu fiz com você batendo um pênalti, perdendo gol na aula de educação física. Não, não. Não posta isso não. Você quer me queimar? Tchau.